Uma nova safra de robôs humanoides está chegando. Eles são mais velozes e mais inteligentes. Inserir inteligência artificial generativa em um robô era só uma questão de tempo. E foi exatamente o que a OpenAI, a criadora do Chatchapetê, fez em parceria com a empresa Figure. A demonstração do humanoide é impressionante. O robô, Figure One, é capaz de enxergar os objetos ao seu redor, de interpretar a conversa e usar os braços robóticos para entregar uma maçã se a pessoa disser que esteja com fome. Apesar de aparecer parado em frente a uma bancada, o Figure One também foi projetado para andar. Falando em caminhada, um outro modelo, o chinês H1, da empresa Unitree, bateu o recorde mundial de um robô com o tamanho de um humano, alcançando a velocidade de 18 km por hora. Ele não só caminha em linha reta, mas também consegue fazer outros movimentos complexos, inclusive ele dança. O H1 lembra muito o humanoide Atlas, da Boston Dynamics, famoso pelas piruetas. Ainda em termos de comparação, todos esses robôs parecem ser um pouco mais competentes na realização de algumas funções do que o robô Optimus, apresentado há pouco tempo pela Tesla, a fabricante de veículos elétricos. Por mais que tenham evoluído, os humanoides ainda vão demorar para caminhar ou conversar conosco em casa ou na rua. Como ainda são muito caros e exigem conhecimentos complexos de robótica, vão ser usados primeiramente em ambientes de trabalho, seja fazendo atividades que exigem muita força, seja em locais perigosos, evitando que a gente se arrisque. Mas, claro, tudo é uma questão de tempo. E, provavelmente, algumas dessas tecnologias embarcadas devem ser adaptadas para modelos mais simples e aí sim nós teremos a companhia dos humanoides. No longo prazo, há quem veja risco nessa corrida para humanizar os robôs. Uma vez que eles se tornem muito parecidos e inteligentes como nós, poderão nos enganar ou, quando 100% autônomos, poderão tomar, eventualmente, decisões que nos prejudiquem. Mas há quem enxergue o risco justamente na contramão desse movimento, com os seres humanos se tornando cada vez mais estúpidos a ponto de se comportarem como robôs. No meio que o risco justamente na contramão desse movimento, com os seres humanos se tornando cada vez mais estúpido. Se inscreva no canal.